As filas de espera no Centro de Educação Infantil, os CEMEIs, são uma realidade em quase todas as grandes cidades aqui do estado. Em Curitiba, perto de 9 mil crianças esperam vagas. Diante disso, uma proposta da Prefeitura gera muita discussão. A ideia é aumentar o número de alunos que, atualmente, cada professor atende em sala de aula. De acordo com a proposta, que vai ser analisada pelo Conselho Municipal de Educação, um professor do berçário, que hoje cuida de, no máximo, cinco crianças de até um ano, passaria a ser responsável por seis bebês. O limite máximo por turma aumentaria de 15 para 18. Um professor das turmas de pré-1 ou pré-2, com alunos de 4 e 5 anos de idade, responsável hoje por 20 alunos, passaria a ter turma de 25. O limite por sala subiria para 35 crianças. No ofício que encaminhou a proposta ao Conselho, a Secretaria Municipal de Educação argumenta que faltam recursos para suprir o número de profissionais necessários e para colocar em funcionamento 14 novas unidades de educação infantil. E, por isso, existe a necessidade de adequação do número de profissionais. Se a mudança for aprovada, a proporção entre o número de crianças e professores nas creches municipais de Curitiba ficará igual das creches públicas de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e de Florianópolis. Na capital catarinense, o professor trabalha também com um auxiliar. Em São Paulo, o número de crianças por professor é maior, chega ao limite de 29. Lucimere tem um bebê no semeio do bairro Santa Quitéria e já ouviu falar da mudança. Eu não concordo nem um pouquinho, porque as tias não vão dar conta, não tem espaço, eu não concordo. É muita criança. Vão cuidar de um e três e quatro e os outros. A professora Cleia cuida de uma turma do maternal, com crianças de dois anos. São crianças que estão saindo das fraldas, então, geralmente, uma dessas professoras, que são três, tem que ficar no banheiro. O tempo de espera para trocar vai ser muito grande, para comer vai ser maior, para tudo vai ser maior. Vou abrir vagas, mas eu não vou dar qualidade de atendimento lá dentro, não vou ter atendimento prioritário para as crianças de inclusão, eu não vou ter tempo de estudo para as professoras, para os profissionais. E isso acarreta um montão de problemas, na verdade. A Secretaria Municipal de Educação apontou também a necessidade da criação do cargo de auxiliar ou atendente, com formação de nível médio, para ajudar no trabalho dos professores. As mudanças propostas ainda estão em discussão no Conselho de Educação, que se reúne nos dias 6 e 7 de dezembro. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação disse que não comenta a proposta, porque, de acordo com o Código de Ética do Conselho, as consultas não podem ser divulgadas até a votação em plenário. Bom, em Cascavel, essa lista de espera para vagas no CEMEIS, em um dos CEMEIS, no Centro de Educação Infantil da cidade, é muito longa. E o repórter Cícero Bittencourt fala ao vivo conosco sobre esse assunto. Para o ano que vem, mais de 3 mil crianças estão na fila, né, Cícero? Bom dia. Bom dia para você e para todo mundo. É isso, essa fila é enorme, né? 3.300 crianças, para ser mais preciso, estão aguardando uma vaga nas creches aqui da cidade. Esse já é um problema rotineiro, que se repete aí praticamente todos os anos. E ao todo, só para se ter uma ideia do tamanho dessa fila, o número de crianças que aguardam essa matrícula é praticamente metade do número total de alunos que estão matriculados. São 53 CEMEIS aqui na cidade e cerca de 6 mil crianças matriculadas de 0 a 4 anos. Além disso, outras 800 crianças estudam em ONGs que têm parceria com a Prefeitura de Cascavel. Esse é um problema que acaba trazendo muitos transtornos, especialmente para os pais que precisam trabalhar e que não encontram vagas para os seus filhos ficarem durante o dia nas creches aqui da cidade. A Secretaria de Educação diz que está tentando tomar algumas medidas para tentar minimizar esse problema. As crianças do pré-1, que completam 4 anos de idade, de algumas turmas aqui de Cascavel, no ano que vem serão transferidas para as escolas municipais. Com isso, vai se abrir espaço de salas para que as turmas, principalmente do maternal, que é a maior demanda, segundo a Secretaria, possam ser abertas nesses CEMEIS que antes tinham o pré-1. Com isso, pelo menos 200 novas vagas, segundo a Prefeitura de Cascavel, serão abertas. Mas esse problema ainda está bem longe de ser resolvido. A própria Prefeitura admite que é uma questão complicada, porque, segundo a Secretaria de Educação, nascem muitas crianças todos os meses aqui em Cascavel, cerca de 500 crianças por mês. Mas disse que tem pretensão de construir dois novos CEMEIS a partir do ano que vem aqui na cidade. Só não informou quando essas obras vão começar, nem quantas vagas a mais serão abertas com essas duas novas unidades. O problema é complexo, a conta realmente é difícil de fechar, mas a Prefeitura tem a responsabilidade de criar todo o esforço possível para tentar resolver o problema, porque a gente fica imaginando, né, Soler, se os pais pudessem, é claro que eles prefeririam ficar com as crianças a maior quantidade de horas possível, né, mas eles precisam trabalhar e aí as crianças precisam ir para a creche e precisam do serviço público de educação. A Secretaria de Educação disse que vai tentar minimizar o problema abrindo novas vagas ao longo do ano, mas que para o início do ano essa fila de 3.300 crianças vai permanecer aqui em Cascavel. É claro, né, Schisser, porque a gente sabe que cada prefeitura faz um esforço dentro do possível para resolver esse problema que é antigo, né, que é histórico em diversas cidades. Agora, o nascimento de crianças não pode servir de desculpa, né, para a não solução desse problema. Precisa de planejamento, não é verdade? Exatamente, né, Soler, até porque a criação de vagas, especialmente no CEMEIS, ela é responsabilidade exclusiva da prefeitura de cada cidade. Então tem que se criar ou novas formas de abrir novas turmas, como a prefeitura aqui de Cascavel diz que está tentando fazer, ou principalmente construir novos espaços, né, ter mais CEMEIS à disposição da população para que pelo menos essa fila seja menor, né, porque 3.300 crianças aguardando por uma vaga, se a gente pensar que Cascavel tem 300 mil habitantes, cerca de 1% da população de 0 a 4 anos está esperando por uma vaga numa creche aqui da cidade. É uma proporção até muito maior do que aqui em Curitiba, que são 9 mil. Enfim, todo mundo na espera, na expectativa pela solução. Obrigado, Cícero. Lá em Londrina, o impasse é em relação ao ensino integral nas creches municipais. A prefeitura decidiu restringir este direito a partir do ano que vem. A gente volta à Londrina para falar com Alberto Teangeli sobre esse assunto. Essa decisão é irreversível, Alberto? Soler, a prefeitura acredita que sim, até porque entende que precisa acabar com o ensino integral para algumas faixas etárias para, assim, abrir mais vagas em creches. Ou seja, quer ampliar o atendimento para outras crianças, reduzindo a estrutura atual de ensino integral. Mais de 16 mil crianças são atendidas pelas creches municipais em Londrina. Para aquelas que têm até 3 anos, nada vai mudar. Já para alunos de 4 anos, que hoje têm ensino integral, em 2018 passará a ter meio período. Isto já ocorre com crianças mais velhas, mas é criticado por pais e mães de alunos. Muitos pais não têm condições, pais vão ter que deixar de trabalhar, tem mães aqui que estão só elas na casa. Não se foi comunicado a comunidade e, acima de tudo, não se perguntou. Não houve publicidade dessas ações. O que estão fazendo é impondo, é atacando ela abaixo dos pais, uma decisão sem perguntar quais são as consequências. De acordo com a Prefeitura, o atendimento em meio período para crianças acima de 4 anos é necessário para criar mais vagas nas creches. Na noite de segunda-feira, o assunto foi discutido numa audiência pública com momentos de tensão. Pais chegaram a virar as costas para a Secretária de Educação em protesto contra a medida. Boa noite a todos. Mais uma vez gostaria de, aqui nessa casa, de agradecer a oportunidade de falar com todos os vereadores. Ministério Público e Defensoria Pública também se posicionaram contra as mudanças no ensino integral em creches. Mudar essas vagas integrais pode vir a oferir não só os direitos das crianças, mas também dos pais. Mesmo assim, a Secretária de Educação disse que as alterações estão mantidas e que vai analisar como atender, caso a caso, as crianças que não tenham onde ficar no contraturno escolar. Nós estamos trabalhando nessa proposta, estudando, vendo como que a gente pode fazer esse atendimento a partir do ano que vem, considerando coisas políticas envolvidas. O ideal, claro, seria contratar mais professores ou mesmo construir novas creches, mas a Secretária afirma que isso é uma medida de longo prazo e que precisa, com urgência, conseguir vagas para o ano que vem. Como a gente pode acompanhar aí, né, Soler? É um assunto que ainda vai gerar muita discussão nas próximas semanas. É, mais uma tentativa aí, né, aqui em Curitiba, como a gente viu na reportagem, a proposta é aumentar o número de alunos por professor, lá em Cascavel, colocar alunos de creches em escolas municipais e aí em Londrina, essa discussão do ensino integral são tentativas das prefeituras para equacionar o problema. Bom, obrigado, Alberto. Para a gente continuar falando sobre esse assunto, sobre essa realidade nas creches, nos semês que atendem as nossas crianças, que o Marcos Mert está aqui com a gente mais uma vez. Tudo bom, Marcos? Bom dia, Soler. Bom dia. Bom, quando a gente olha para essa realidade, isso é um problema muito antigo, né? As políticas públicas de educação, elas olham para essa educação infantil como deveriam olhar? Ou seja, vamos pegar aqui o exemplo de Curitiba, essa proposta da prefeitura de aumentar o número de alunos por professor. O que diz o MEC, por exemplo, em relação a isso? Pois é, o MEC tem documentos já construídos que dizem o seguinte, por exemplo, o Parâmetro Nacional de Qualidade na Educação Infantil, que é um documento feito pelo MEC, por uma equipe de profissionais da educação, incluindo cientistas da educação, que levaram em conta pesquisas nacionais e internacionais, propõem que o número de crianças por professor seja no máximo 20 crianças, se tiver 4 a 5 anos de idade. Isso não é lei, mas é uma diretriz, é uma proposta do MEC. Ou seja, eles estão dizendo que 20 crianças é o máximo que você pode colocar em sala de aula, porque a partir disso as crianças já vão ter problemas de aprendizagem, não porque elas têm problema cognitivo, mas porque elas não recebem a atenção suficiente. Bom, para a gente entender assim de um jeito prático, Soler, a gente poderia fazer o seguinte, de uma aula de 45 minutos, o professor leva uns 15 minutos, mais ou menos, organizando as crianças para sentar, prestar atenção, guardar, pegar o caderno, o lápis está aqui, fazer essa mão de obra para que a aula comece. Então, na prática, uma aula vira 30 minutos. Se eu tenho 30 alunos em sala de aula, se eu der um minutinho apenas, só um minuto de atenção para cada aluno, eu gastei a minha aula inteira e não dei matéria. Eu não ensinei, não fiz nada, eu apenas dei atenção de um minuto para cada criança. Se eu aumentar o número de crianças em sala de aula, aí acabou tudo, não tem o que fazer. Aí o que acontece? Uma creche, uma sala de educação infantil, vira depósito de criancinha, onde a gente põe as crianças e só cuida para não se machucar, para uma criança não matar a outra, porque elas adoram brincar de coisas perigosas, e a gente cuida também da alimentação. O resto, como desenvolver os cinco sentidos, como desenvolver as habilidades de comunicação da criança, isso fica de lado. O professor não tem condição de fazer isso. É dessa, vamos dizer assim, desse termo que você usou, o depósito de crianças, é que vem talvez a ideia de algumas pessoas de que educação infantil não serve para muita coisa. Quer dizer, você só está cuidando da criança, você não está ensinando ela a escrever, não está ensinando ela matemática, enfim, números, que é uma educação secundária. É correto a gente pensar assim? Pois é, muitas famílias pensam assim, que a educação infantil, ah, é só para brincar. Então, as crianças só vão lá para brincar. Mas veja, a neurociência já mostrou que quando uma criança brinca, ela está desenvolvendo a fantasia, está desenvolvendo o raciocínio hipotético-dedutivo, que é necessário para o raciocínio mais elaborado depois de cientistas, pessoas que pensam e tal. E uma série de outras funções cognitivas que são desenvolvidas na brincadeira. Então, a gente precisa fazer com que as crianças brinquem, pulem, façam teatro, usem música. Então, tem uma série de coisas muito legais para fazer com a criança, que vai desenvolver a capacidade dessa criança se expressar. Quanto melhor for essa capacidade de expressão, melhor serão as conexões entre os neurônios no cérebro da criança. Ou seja, quando a gente brinca de forma adequada com a criança, a gente desenvolve a inteligência dessa criança. E se a gente tem muitas crianças, a gente não consegue brincar porque tem que atender questões específicas. E aí, a gente deixa de produzir conexões cerebrais. Ou seja, muita criança em sala de aula é frear o cérebro dessas crianças. É frear, inclusive, o futuro do país. É, exatamente. Porque a gente já sabe, daqui a 30, 40 anos, quem serão os gestores, os organizadores, os planejadores a longo prazo do nosso país? São as crianças que estão hoje em sala de aula. Se a gente não fizer o melhor que nós pudermos para essas crianças, o Brasil inteiro está comprometido. Tá bom. Marcos, obrigado mais uma vez. Bom dia. Foi um prazer estar aqui. Até a próxima.